América do Independência, a aula do rei agora, vim então! Nada, a aula vai ser de uma coisa que você não sabe, que é cabeceio. O que o cidadão do América arrumou ali? Neuzinho, é verdade isso aí? Que forró na bola, Neuzinho? Quem é esse, ô Ronaldo? Eu também não queria acreditar, não, viu? Você viu? É o 18, é o 19? É. Ele entrou no segundo tempo, perdão, desculpa, a gente não tem o nome dele. Não é Leopasso, não? Leopasso. É o cara em discoteio. Olha, olha só, eu acho que ele pensou que ele estava na zaga do América, né? Ah, é para tirar a bola. Vamos cabecear nesse lance, porque ele está assediado pelos zagueiros ali. Não é fácil, não. Neuzinho. Isso, tira a coisa mais simples aqui, ó. Vem para cá, vem para cá. Primeiro. Vem para cá. Aqui. Por favor. Primeiro, ó. O cara tem que fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui. Ó. Aqui. Você ficou de bambu. Vai. Não ficou bom. Não ficou bom. Aqui, ó. Ó. Dois palmas aqui. Pé aqui. Na hora que o cara corre, você já faz um movimento aqui. Para reflexão. Arqueia. E na hora que o cara abassa a bola, aí você soa. Meu Deus do céu. Vai lá na estrela. Mas aqui, olha lá. Com a zagueirada toda em cima, ainda tem que ficar assim de... Não, porque é aqui. Ele fazia isso e na hora que subisse, aí é... Aqui, a testa. Ó. Não passa, olha aí, ó. É assim que faz. Porque ele deu de cocorão, ó, a zez. É. Ele deu de cocorão. E o Dadá sorou por isso. Eu chorei. O posicionamento dele, ó. Até foi interessante, porque ele conseguiu estar entre dois jogadores e conseguiu cabecear. Só que foi feliz, né? Não, a conclusão... Foi terrível. Foi terrível. Obrigado pela aula do rei. Tira o cocoró pra lá. Pior é quando trocar a vogal. Você tá cocoró no outro. Tá mostrando aí na... Obrigado, rei. E o Felipe Azevedo, que fez...